Tiago! Mano, olha o que o Tiago fez! Tiago, não! Não, mais não, Tiago! Não! Não, Tiago! Não, mais não, mais não! Tá bom, tá... Mano, cê... Cê acabou com o pneu da minha Porsche, Tiago. Que é doido, mano, que é doido! Rapaziada, olha só o que o Tiago fez com o pneu da minha Porsche. Sabe quantos são os pneus, Tiago? Um, cinco, três, quatro... Quatro, oitocentos e tarará. Hum, que dói, hein? Mano, de verdade mesmo. E agora, Neguinho, cê vai ter que fazer. Não, juro, juro... Gente, eu peguei minha câmera aqui pra gravar pra vocês, porque... Véio, não, foi... Uma ideia legal. Não, não foi. Você já vai trocar. E foi o... E foi os dois. Os dois. Gente, o Tiago... Tira a atenção, mano! Mano, os moleques estavam tudo aqui, mano. Tira a atenção! Mas eles falaram assim, ah, vamos vazar. Vazou todo mundo. Ah, os moleques... Ah, os moleques... Ah, o Tiago fez... Eu te ajudo a trollar ele, mano. Você me ajuda? Agora. Mesmo? Não. Sabe, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Tô aqui pra falar pra vocês que tudo nesse mundo precisa de um ambiente adequado. Igual você plantar uma flor e não cuidar dessa flor. Ela não vai crescer e não vai dar os frutos que ela merece, certo? E o mesmo acontece com as outras coisas. E vocês devem estar se perguntando o porquê eu tô falando tudo isso hoje. Eu andei pesquisando algumas maneiras de conseguir uma renda extra, tá ligado? E eu encontrei uma maneira muito incrível que se chama Oliptrade, rapaziada. Finalmente, nessa plataforma, eu encontrei um ambiente pra me fazer negociações. Mano, a Oliptrade é uma plataforma onde você pode fazer negociações online. Você se cadastra em apenas algumas etapas, escolhe um ativo e abre negociações. É simplesmente entrar, clicar, tocar e tá pronto. E talvez você seja novato e não entende muito e tem medo de colocar o seu dinheiro em risco. E é aí que o ambiente adequado entra em jogo. Com 100 mil virtuais na conta demo e tutoriais educacionais gratuitos, vocês aprendem e praticam as negociações. E quando vocês se sentirem confiantes de saber o que vocês estão fazendo, vocês entram na sua conta ativa. E além de uma conta demo de 100 mil e um bônus de depósito de 30%, que vocês conseguem, nesse código que tá aparecendo aqui na tela, é o meu bônus, vocês vão receber um recurso valioso da plataforma, que é uma caixa de brinde. E pra fazer o cadastro é muito rapidinho, não leva nem 30 segundos, nem 40 segundos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando, pra fazer a conta é completamente gratuito. Lembrando que vem a conta demo e todos esses recursos que eu falei pra vocês. Então, gente, partiu aprender a negociar. No primeiro link na descrição do vídeo já vai estar o link. E bora, rapaziada. Bora pro vídeo e aprender a negociar. Obrigado, amigo. Audi R8! Audi R8! Sabe o que você vai ter que fazer agora? Entrar no site www.pneustore.com e comprar usando meu cupom de desconto Renan Fiorini. Eu também tenho. Ai, mano, eu vou usar. Gente, seguinte, mano, eu de verdade mesmo já precisava trocar esse pneu aqui. Mano, não era hoje, né? Não, não era. Ó, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui na parte de baixo. Alguém consegue gravar aqui? Segura a câmera! Tá bomzinho. Aqui, ó. Cadê seu cameraman? Ah, tá... Sei lá. Seu cameraman tá tudo de lixo e maria. Ó, rapaziada. Seguinte, tá vendo essa parte de dentro aqui, ó, do pneu? Eu já precisava trocar por causa dessa partezinha aqui, ó, ó. Essa parte aqui já tá careca. A parte de dentro ainda, ó, pode ver que a parte de fora, na verdade, tá boa ainda, ó. Tá ligado? Que ainda tem um vãozinho. Ali já tava até aparecendo a linhazinha. Só que, Thiago! Mano, eu nunca fui num pneu assim, sabia? Tipo assim, eu não queria ir trocar o bagulho agora. Tipo... Ó, o Léo tá com uma ideia idiota de andar com o carro daqui até lá no guincho. Idiota! Eu acho que vai andar ruim. Eu acho que não. Eu vou pagar pra ver! É, o carro não é meu mesmo? Sai! Mano, é o seguinte... Pelo amor de Deus, desde quando vai estragando a carro? Nossa senhora! Só coisa não erguendo aqui também, meu! Cada um pega no lado, né? O que que tá tendo de problema agora, rapaziada? É... A gente tá pensando ou em tirar as duas rodas do carro e deixar o carro flutuando, e é um carro, mano, tipo de cem mil, tá ligado? Olha quem apareceu! Olha quem apareceu! Mano, é um carro de cem mil, é um carro de um milhão! Flutuando! Não vai trabalhar não, cara? Tô indo, tô indo, tô indo, cara! É que tá faltando um pedaço da vizinha, mano! É que ele não me entrega todo o material, olha aí! Olha o pedrinho ali, olha o pedrinho ali da Porsche! O que aconteceu? Da de trás! Oxi! Oxi! Bota a mãozinha! Fala pra ele, a gente não cair! Tchão! Viado, eu tava vindo assim, claro! Tava com a faca laranja vindo! Tu piquei na porta, caiu! Vou cair, cara! Ele caiu, tu picou e foi no outro pneu! Mentira! Não, e foi nos dois aqui, ó! Verdade! Eu fui levantar com a mão sem querer esforgou e furou do outro lado! Você tava com a baga da mão? Aham! Você enfiu a faca aí? Aham! E furei a da Ferrari também de raiva! Ah! Tá louco, minha! Não tô louco! Porra da XT! Ah! Rapaziada, agora o que que eu tô pensando? Ai, cara! Ou eu levanto a Porsche e deixo num guindaste aqui no cavalete, e deixo ela flutuando, tá ligado? Ou eu chamo o guincho e dou uma rézinha pra trás, só que o problema é que... Você vai ter que ir lá no cara mesmo? É! Independente... Aí o cara leva lá, né? Você vai ter que ir lá! Onde você vai então? Eu vou chamar o guincho! Então chama então que eu vou ter que trocar a coisa com a da Dani também! Aí já vou com você! Aí você vai lá comigo? Aí! Aí viu? Eu tenho um amigo! Eu tenho um vídeo pra você e ninguém tá ligando pro meu vídeo! Eu fui! Eu fui! Eu! Eu tive ideia de curar! Mas ninguém gostou de você ter furado, Thiago! Como que não? Ninguém gostou! Se eu não furasse, eu não ia trabalhar! Eu acho que ia! Tinha várias coisas, eu não queria fazer isso agora! Mano, calma! Oi? Guincho! Mano, eu vou ligar pro guincho, guincho! Guincho, guincho! Liga pro guincho! Aqui ó! Mano, esse cara, ó! Esse cara sabe até o meu nome e o endereço que eu ligo tanto pra resgatar o chervete nos lugares! Aí, ó! Pronto! Aí, tá ali! Alô! Alô! E aí, chefe! Só na boa? Consegue mandar um guincho aqui em casa pra mim, por favor? Consegue! Daqui a uns 40 minutos! Ahhhh! Então tá bom, então! Tá bom! Fechou! É! Fala que é o Porsche! Ah não, beleza! Eu vou mandar ele aí, hein! Fechou, então! É o chervetinho, tá? Pra ficar mais barato! Ah, beleza! É na garagem de cima! Sabe na garagem onde tem o portão de madeira? Sei, sei! É! Nessa daqui! Fala que é a Porsche, que é mais baixo, né? Aí sai outro guincho! É a Porsche, tá bom? Ih, desconectou! Fala pergunta o preço! Pergunta o preço! Depois você fala da Porsche! Ah, é um 100 reais pra levar! Desconectou, desconectou! Eu pago 100 reais toda vez que eu vou! Qualquer lugar é 100 reais! Pode depender do carro, né? É! Mesmo se for daqui pro Acre, é 100 reais! Não! Só aqui dentro da cidade, é 100 reais! Rapaziada! Então é isso, mano! Deleguei pro guincho! Colar aqui daqui uns 40 minutinhos! Vai voltar! E é isso, mano! Nossa, Thiago! Olha o tamanho desse buraco! Velho do céu, mano! Olha aí! Mano, lembra aquele dia que nós tava... Mano, o clone tava até aí, né? Fui lá, eu tava com a BMI da... Fala direito! Estourou meu pneu lá na fábrica abandonada, fazendo drift! Hum! Mano, rasgou o pneu inteiro, assim! Eu vim de lá até o Roger, mano, pra trocar o pneu! Hum! E vim de boa! De boinha! É! O pneu não vai descolar daqui, ó! Eu acho que ele é duro! Ele não pode descolar daqui! Mano, o bom que eu comprei uns pneusão... Ó, eu vim com o seu pneu tinha esse buraco aqui, ó! É aqueles pneus futuristas, tá ligado? Que só tem aquela parte de dentro! Não é, viado! Quanto é calor, tem que ter um buraquinho pra entrar vento aí! Ah, é uma boca, Thiago! Mas espera alguém chegar, rapaziada! Mano, esse pneu aqui, rapaziada, já tinha encomendado, é caro! Só que eu queria ir com o carro andando até lá, tá ligado? Não queria que, tipo assim... Não tem como agora ir andando! Que... Olha isso! Rapaziadinha, che... Chegou, Renan? Sai daí, Renan! Não, o cara me avisou ali que chegou o guincho! Chegou o guincho! E agora vamos ver como que ele... Pedir, né? Ô, e nesse meio tempo eu gravei um vídeo muito massa, mano! Não, eu não vi você saindo! Ó, de verdade mesmo, assiste o próximo vídeo, rapaziada! Enquanto o guincho tava vindo, eu peguei o R8 do Thiago escondido e o Tec sabia! Não! Não, viado! Eu não pedi o da frente! O da frente tá bom, tá louco! É só o de trás que eu pedi! Já tá ruim! Já tá ruim! Ô, Neve! Pode deixar o guincho entrar! Mano, assiste o próximo vídeo! Ah, a chave do carro tá lá em cima! É! Deixa eu ver esse carro! Ah, eu vou subir com o carro aqui! Você não consegue colocar aqui? Não consegue! Ou você acha que não cabe? Não cabe! Lá de baixo, né? É, mas aí você coloca só aqui, ó! Você coloca na rampa e eu passo subindo! Não vai passar aqui, né, Léo? Vamos... Não vai passar, Léo! Coloca só aqui, então! Ô, o certo é pegar na frente, né? Não! Pode pegar de ré! Acho que dá aqui, ó! Não dá, não! Traz! Vai passar na altura! Peraí! Demorou! É que ali na frente não dá pra nagravar! As pessoas já sabem onde nós mora! Ah, quem que não sabe? Gente, eu vou puxar a Porsche pra trás, tomara que não pegue o sensor do pneu! Né, Teco? Seu cabeçudo! Eu ia deixar aqui no carro! Eu ia deixar aqui no meu quarto! Bora! Boa, tadinha! Ô, legate! Vai, pô! Vai lá, topando! Vai com a pereira! Que cara idiota! Vou deixar no visual! Por aqui eu peguei o adiós e agora a gente tá aqui! Eu vou filmar o pneu Mano! Que bagulho louco! Que bagulho máximo! Tô aqui pra frente? Ele chacoaia o guichu sedento! Chacoaia o guichu sedento! E eu tô com medo de pegar a frente, vê se pega a frente! Vai lá! Boa, mulher! Nossa, tá raspando! Boa! Ainda bem que não pegou! E agora? Você me paga! Mano, tá vendo? A Porsche não é feita pra vir um guincho! Eu ia ir rodando com o carro, ia trocar o carro lá! Olha o trampo que deu! Esgramado! Tudo porque ele pegou a tal da faca e caiu esse colega no laranja! Bom, rapaziadinha, então é isso! Mano, olha como ficou! Ah, nem pegou muito não! Na hora que tava rodando eu pensei que ia ficar tipo pegando a roda no chão, tá ligado? Isso aí que eu tava com medo! De amassar a roda! Mas nem pegou! Acabou com o bicho! Vamos trocar os pneuzinhos! Pra dar em cima do guincho aqui! E... Deu certo? Ainda bem que você trouxe esse toque aí, hein! Rapaziadinha! Já estão no guincho, a bichuda tá ali atrás, ó! Chama, fi! Vem! E aí? Bagulou ou não? Vou louco! Esse menino passou a faca no meu pneu! Você viu, né? Sim! Você tá doido! Olha lá, mano! Ó, tem que... Esse trajeto não era pra mim tá fazendo, gente! Era pra mim tá andando de carro, assim, ó! Até lá! Né? Era mais simples! Os pneus eu já vou ter que comprar mesmo, mas... Véi, Thiago, ó! Me paga! Olha lá, bicha! Lá em cima da carreta! Olha isso, mano! Já peguei... Mano, já até me vinguei do Thiago! Por isso que eu não tô mais bravo! Peguei a R8 dele, mano! Acabei com o mundo! Gente, assista o próximo vídeo! Já até me vinguei! Enquanto você chegava com o guincho, eu peguei o carro dele moendo! Foi muito massa! Foi muito, muito! Gente, assiste o próximo vídeo! A minha vingança com o Thiago já tá kit! Já tá télice! Já até gostei, já! Tô me sentindo realizado! Já andei com o carro dele! Era tudo tranquilo! É, rapaziadinha! Chegamos! Mano! Não quero nem saber quanto vai ficar pra trocar os pneus da Porsche aqui! Mas vamos aqui ligar o carro! Bora! Agora vai ter que fazer todo esse esquema de novo! Pra não pegar ali a frente do carro! E vocês vão ver o meu sufoco dentro desse carro aqui! Enfim! Agora parece que vai pegar... Muito! Desceu! Pra descer vai mais rápido que subir! Agora vou colocar o carro ali! Tá bom? Vamos andar bem devagarzinho! Pra não... Porque ele tem um sensor bem na roda, tá ligado? Ele tá com rasgaço! Aonde? Tá lá! Que é grande, hein, moço! Olha os carros mexendo! Olha o tanto de carro! Olha! Da Michelin, rapaziada! Vou colocar aqui, ó! Dois par da Michelin! Acho que é aqui mesmo, hein! O que tá bom, chefe? Irmão! Vamos ver como tu quer ficar essa brincadeirinha assim! Nego, é... Só teve um furinho! Ai! Você tem que ter medo! Eu quero que faça o tubo! Olha do outro lado! Os caras passaram a faca no meu pneu, mano! Ah, bicho! Aham! Mano, os caras estão sem acreditar! Olha isso! Os caras passaram a faca! É que eu moro com um bando de idiota lá! Ninguém faz isso com o pneu de uma pessoa normal, né? É com eles lá que tem? Pois! É que já precisava trocar! Só que aí... Aí ele... Passou a faca! Só que aí o trampo que deu pra me fazer... Pra eu trazer de guincho... É horrível! Isso! Bom! Quando ele vier com a Ferrari, você... É isso, gente! Vamos colocar dois par de pneu novinho! Vou colocar da Michelin! Colocar... Mano! Top! Tá ligado? E... Você tá doido! Vai ficar cara, hein, moço! Bom, rapaziada! Começou já trocar o pneu aqui! E é o seguinte, mano! Eu vou deixar esse videozão por aqui! Se você gostou, mano! Deixa o like! E aguarda o próximo vídeo! Que é a trollagem! Mano! Com o carro do Thiago! E é o seguinte, mano! Eu vou revelar o quanto eu paguei nos pneus! Mano! Porque eu tô de cara! Eu vou colocar os pneus e vou falar pros meus amigos! Eles não vão acreditar! Juro! E aí, Elton! Ó! Cara, eu vou agradecer ao El também que conseguiu esse par de pneu pra mim! Que não é fácil de achar! Mano! É difícil, hein, moço! Vão rodar Londrina? Não, você não acha! Não! Teve que fazer pedido esse pneu aqui! Você viu o que esse menino fez? Que gostou! Olha lá o buraco! Pegou na guia? É! Pegou na... Na guia da ponta da faca da mão do Thiago! Ah! Olha lá! Ai, Thiago! Nossa, mano! Nem tem pedido! Ó! Olha o porquê eu precisava trocar, rapaziadinha! Mano! Precisava muito trocar! Aí eu já tinha feito o pedido! Só que aí o Thiago, de pilantragem... Deu pé a pé! Meteu... Meteu a... Meteu a faca no bicho! Ai! Não estourou, não? Não! Ainda bem, né? Corajoso! Corajoso, né? Uma vez eu fui furar uma bolha do pneu na carreta! Na hora que eu furei, ele explendi o pneu de lado! Mentira! Ainda bem que eu tava de lado! Fiquei meio assim! É, o Thiago nem... O Thiago nem sabe disso! Mentira! Sério? Eu não sei nem como que ele fez! Tá vendo, Thiago? Isso aí! Você tem mais sorte que juízo, tá bom? Olha como que ele deixou! Não! Olha o buraco, Elton! É, não! Você ri, né? Imagina eu ligando pra guincho, trazendo o carro aqui! Eu vi com a porta do rim assim, ó! Horrível, mano! É só você que faz tudo! Então é isso, gente! Vou deixando o vídeo por aqui, mano! Se você gostou, deixa o like! E é isso! Aguarda o próximo vídeo que eu vou trocar o pneu agora! E eu vou falar quanto que eu paguei! Que é Michelin, tá, pai? Michelin é um bagulho caro, moço! Tá! Então é isso! Valeu, falou aí! Vamos!